Seja muito bem-vindo a essa aula, vou ensinar você a vender com apenas 10 reais por dia em anúncios no Facebook Ads. Se você tem uma empresa, você precisa vender. Se você tem um produto, é um infoproduto, você precisa vender. Você tem um PLR, você precisa vender. Mas a grande questão é, como vender? Geralmente, isso é algo muito complexo. E hoje, eu vou mostrar aqui de uma forma clara, para que você veja que é fácil, é simples. Porém, os termos que são utilizados, a forma que as pessoas tentam te passar, acaba muitas vezes complicando do que ajudando. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu só consigo fazer isso, e você vai perceber até o final do vídeo, porque já fazem anos que eu estou no marketing digital. E quando eu comecei a ensinar, que eu comecei a ensinar no ano de agosto de 2021, eu comecei a fazer mentoria todos os dias. Então, isso que eu vou te ensinar nessa aula, além de já ter vários produtos meus vendendo dessa forma, tem vários alunos que já tiveram resultados, que você vai poder conferir todos os depoimentos aqui abaixo. Então, eu tenho muita autoridade, inclusive eu sou o único do Brasil que faz mentoria todos os dias, de 10 horas da noite. Dito isso, vamos ao conteúdo. Estou aqui na minha conta de anúncio. Essa conta é uma das contas que eu mostro ao vivo para os alunos, a parte teórica sendo aplicada, todo passo a passo. E aqui você vai conseguir entender conceitos que são fundamentais, porque existem etapas. A grande maioria das pessoas vão dizer, para você ter resultado, você tem que ter consistência. E talvez você seja uma das pessoas que já teve muita consistência e não teve resultado. Então, o que eu falo é, não basta ter consistência, você tem que estar fazendo a coisa certa. Porque se você tem consistência fazendo a coisa errada, você vai estar patinando. Você vai estar trabalhando duro, que é o que mais dói para as pessoas quando elas estão trabalhando duro. E depois de meses ou anos, elas não veem um progresso. Então, eu vou começar te mostrando de uma forma bem clara esse progresso para você chegar a 10 reais por dia. Porque no primeiro anúncio, o seu objetivo não é vender a 10 reais por dia. Mas, depois que você cumpriu com essas etapas, você vai ver anúncio vendendo com bem menos que isso aqui mesmo na minha tela. Dito isso, vamos lá. Descendo para o início dessa conta. Então, aqui, só para você ter uma noção, vou colocar período máximo, vou atualizar e vou descer para o início onde tudo começou. Para que eu consiga rodar, se você é totalmente iniciante, você tem que entender que você precisa de uma fanpage e você precisa de um Instagram. Tem uma fanpage e um Instagram, você vai vincular os dois. Depois que vinculou, você tem que criar uma conta de anúncio. Mas, a probabilidade de você já ter feito pelo menos um curso é gigantesca. Porque essa aula é para pessoas que já estão no campo de batalha. Então, aqui, o primeiro anúncio de aquecimento. Muitas pessoas fazem apenas com o objetivo de envolvimento. E o que é que você precisa entender? O algoritmo, ele entende padrões. Então, se você aprendeu em um curso, sempre repetir a mesma sequência e você não muda nada na parte do aquecimento. Quando o robô identifica que você está utilizando a mesma copy que as pessoas usam em produto black, você só está aquecendo. Mas, você já perde. Então, isso já é uma... Imagina só, você nem começou a vender. Você está aquecendo. E você já toma um bloqueio. Você já vai desanimar. Mas, além disso, é importante você entender que, se você tem um produto bom, e é o foco dessa aula que eu vou mostrar para você, se você domina os elementos do anúncio, que é a copy, criativo, página de vendas, você já pode fazer o primeiro anúncio com o objetivo de vendas. Porque eu já fiz, em várias contas de anúncio, o primeiro com o objetivo de vendas. Essa daqui eu coloquei dois de tráfego, mas eu já fiz várias com o objetivo de vendas e não deu nenhum problema. Bora lá. No primeiro momento, então, eu aqueci a conta. Aqui, gastei pouco. Se você olha na parte de orçamento, um foi quatro reais, outro seis reais. Até aí, tudo bem, foi aquecimento. É aqui que o jogo começa, onde as pessoas não sabem como testar criativo e público. E eu vou te explicar o que é que eu fiz. Nesse, eu coloquei criativo em vendas. Eu comecei o teste no dia um. E quando eu vou no conjunto, eu coloquei público e Instagram. E a gente olha aqui nas métricas que esse criativo, ele estava horrível. Então, aqui eu cumpri com a etapa. Eu avancei. Não adianta agora se com dez reais apenas eu vi que a CTR estava muito ruim. O CPC é alto, porque a média do mercado, se você não sabe, a CTR dá de um e meio a dois por cento. Então, se você consegue uma CTR acima de dois, está ótimo. O CPC, a média do mercado é de um e vinte a dois e cinquenta. Então, se você consegue menos que isso, está ótimo. E o CPM também varia, mas a média do mercado é de trinta reais a sessenta. Então, se você consegue menos que isso, está ótimo. Aqui, o único que estava ótimo foi o CPM. Mas a gente vê que CTR é ruim, CPC é ruim. Ou seja, eu cumpri com a etapa. Não teve venda, mas teve progresso. Foca no progresso. Se você focar no progresso, a cada anúncio, você está mais próximo de vender. E isso vai ficar cada vez mais evidente. Na outra campanha, na campanha quatro, para ter certeza se esse anúncio estava de fato ruim ou não, eu dupliquei apenas e fiz cinco conjuntos. Ao fazer cinco conjuntos, é o mesmo criativo. E ele não performar bem, pode desistir. Porque você já tinha feito antes um teste e você viu que não deu bom. Fez de novo e fez cinco, que foi o que eu fiz aqui. Eu estou utilizando uma estrutura mais básica para quem está começando. Só um teve clique. Dois tiveram clique. CTR baixo, CPC alto demais. Então, aqui, esse criativo morreu. Então, eu sei que agora eu tenho que trocar o criativo. Desse daqui, eu troquei o criativo. O criativo, inclusive, melhorou. Porque a CTR, que não estava ficando nem 1%, ficou 1%. E você precisa entender que, primeiro, você tem que encontrar um criativo para depois começar a replicar o que eu vou te mostrar de vender com apenas 10 reais. Então, aqui, eu entendi isso. Quando eu entendi, eu criei daqui para cima vários testes só de 10 reais e já foi suficiente para vender. O próximo é o mesmo criativo, mas eu coloquei aqui 10 conjuntos. Ao ter colocado 10 conjuntos, um vendeu. O que vendeu, eu deixei ele rodando. Os que não venderam, eu desativei. Então, são 10 que estão a 10 reais e só um vendeu. O que vendeu, eu peguei ele e dupliquei. Depois de ter duplicado, agora, do 7 para cima, aí, de fato, a venda saiu a menos de 10 reais. Vou entrar aqui nesses que estão ativos, vou entrar nesse teste de escala. Você vê, ó, 3 vendas. Se eu coloco aqui só o dia de hoje, a gente vê quanto foi pago hoje por venda. 19 e 21. Se eu coloco o período máximo, foi pago 21, 18 e 54. O orçamento desses estão 20 reais. Se eu vou pra esse daqui, todos estão 10 reais e teve um resultado melhor do que o de 20. E eu vou te explicar o porquê, porque a gente vai chegar agora num momento mais importante. Olha só. Esse conjunto, 10 reais, com a estratégia que eu vou detalhar agora, ela vendeu muito. Então, é um conjunto, 3 vendas, eu mudei exatamente agora o orçamento pra 80, porque com apenas 10 reais eu tava pagando 6 reais por venda. Então, eu mudei exatamente agora. Os outros todos, ó, estão 10 reais e estão vendendo. Ou seja, agora, eu só tô replicando mesmo o criativo. Mas o que é que agora você precisa entender? Eu vou te mostrar todo o passo a passo dessa estratégia, mas como talvez você nunca viu algo assim, eu quero te mostrar o depoimento do meu aluno Alex. Porque Alex, ele começou no M3K e levando em consideração que em 3 meses ele fez mais de 20 mil. E muitas pessoas, elas passam anos focando em um curso e não tem resultado. E eu deixo claro que o Alex, de todos os alunos, de todos, foi o primeiro que assistiu o curso mais de 3 vezes. Então, é importante você prestar atenção exatamente no que ele fez, porque todas as outras pessoas tinham a mesma estratégia. Mas ele foi o único que assistiu 3 vezes e aplicou rápido. Então, ele foi o primeiro que teve, em tão pouco tempo, esse resultado tão grande. Veja o depoimento. Em 9 dias que eu trabalhei com ele, eu fiz 20 vendas, entendeu? Que me gerou R$1.745,00. Em 9 dias. E tá saindo venda quase todos os dias. Saiu aqui, aí aqui não saiu. É, 3 anúncios do Emanuel, um com apenas R$6,00, já começou a vender. O segundo a gente colocou R$10,00, começou a vender. A gente criou o terceiro agora. Agora veja esse resultado aqui do Alex. Ele, em 3 meses, chegou nesse resultado. Pronto, agora que você conferiu o depoimento do Alex, você tem clareza que existem etapas e quem tem disciplina consegue ter resultado. Então, eu vou deixar claro quais são essas etapas. Porque aqui na conta de anúncio, como eu expliquei pra você toda a evolução, fica claro de você identificar. Mas no início, enquanto você não tem esse resultado das vendas, às vezes você pode parar aqui, ó. Às vezes você pode parar no anúncio 7. Às vezes você já tá próximo da mina de ouro. Você já tá próximo do resultado e para. Então, primeiro, começando com os 3 pilares do criativo, que é o que eu foco. Porque criativo, ele vende muito quando você faz um criativo bem estruturado. Primeiro pilar do criativo. Ele tem que chamar a atenção. Tem que ser um criativo que foge daquele padrão que já começa com cara de anúncio. Ei, você tá procurando isso? Tem que ser um criativo que tem o início ali que prende a atenção das pessoas. E como é que você pode fazer isso na prática? Pode ser fazendo um review de um produto físico seu. Pode ser fazendo um review de um infoproduto, que também dá certo e muito certo pra infoproduto. Pode ser você, nos primeiros 3 segundos, quebrando o padrão, fazendo transições de câmera. Mas você tem que chamar a atenção. A pessoa tem que ver um elemento diferente do nicho dela. Bora pegar em relação a desenho. Se eu fosse aplicar isso em desenho, então, como muitos anúncios de desenho é o cara falando, o que é melhor? Eu poderia colocar um desenho lá, mostrar bem rápido a conclusão dele e já tá falando. Porque desenho, as pessoas fazem curso de desenho, querem aprender a desenhar. Mas a grande maioria dos cursos de desenho, as pessoas vêm falando. Quando a pessoa tá falando, ela não vai saber que é de desenho. Porque o que prende ela é desenho. Então, pega o que mais prende. Bora pegar a renda extra. Por que as pessoas usam tanto dinheiro? Porque, às vezes, a pessoa tá sem dinheiro. E quando você fala de dinheiro, você mostra ali o dinheiro. Isso já gera desejo, já prende a atenção. Então, você tá jogando dinheiro pra cima, está ostentando. Isso prende a atenção das pessoas. Em cada nicho, algo vai prender a atenção. Você não pode se limitar às coisas do seu nicho. Por exemplo, no meu nicho, eu não fico mostrando dinheiro. No meu nicho, a minha quebra de padrão é com a copy. Eu uso palavras que eu prometo a pessoa algo que ela não encontra em curso. Agora, um exemplo muito prático. Você tá assistindo essa aula, é totalmente gratuita. Mesmo que você não compre, se você for aplicar, você vai ver resultados. E você, antes de chegar aqui, nos primeiros segundos, eu usei uma copy que prendeu a sua atenção. Fez com que minha CTR ficasse alta. Entendeu isso? Então, o primeiro pilar é chamar a atenção. Segundo pilar é o diferencial do método. Então, quando você, no seu criativo, seja a imagem ou vídeo, foca no seu diferencial, então a pessoa vai desejar muito mais. Porque a grande maioria, tanto de produtos físicos, como de cursos, são mais do mesmo. É a mesma copy, é prometendo a mesma coisa. Então, se você fala primeiro do diferencial, você já começou a chamar a atenção, ela já tá prestando atenção em você. Você vai reter ela, porque ela gostou do seu diferencial. Aí, depois que você mostrou o diferencial, vem o terceiro pilar, que é onde você começa a entregar conteúdo no próprio criativo. Caso você não entregue conteúdo, você faz o que eu chamo de oferta irresistível. Que eu chamei você pra essa aula fazendo oferta irresistível. Onde eu iria te mostrar na minha conta de anúncio como foi que eu fiz pra vender com apenas 10 reais por dia todos os passos que você pode estar replicando. Dito isso, agora vamos para o próximo elemento. Público. Muitas pessoas, elas não segmentam público da forma correta. E eu vou te mostrar isso na prática, tá? Aqui, nos primeiros que eu fiz, nos primeiros mesmo, eu já coloquei público óbvio. Coloquei Instagram. É óbvio que eu tenho vários interesses que eu poderia colocar em vários produtos que eu vendo. sempre já tem um interesse que é público óbvio. Qual é o erro que as pessoas cometem? Elas não colocam público óbvio. Elas colocam aberto. CTR vai ficar baixo. Então, eu começo, é pra ter resultado rápido? Eu quero saber no meu público, eu quero garantir que quem está me ouvindo entende isso. Então, eu já coloco público óbvio. É a primeira coisa. Depois disso, um erro muito grande, se você é afiliado, se você trabalha com PLR, se você já comprou, inclusive, mentorias de pessoas que ensinam a você a criar a sua marca, você vai ver que eles não te ensinaram isso. O que é o quê? Eles mostram o público, mostram a idade. Só que, lá nas segmentações, depois que você já tem o público óbvio, você já sabe as pessoas que compram, você tem agora um grande poder nas suas mãos, que é definir com mais detalhes. Esse definir com mais detalhes, o básico que a pessoa faz é quem tem interesse em Instagram, que essa pessoa também tenha comprado. Isso é o básico. Mas, e se você pega uma pessoa que tem interesse no Instagram, essa pessoa, ela também tem interesse em desenho, essa pessoa também tem uma renda acima de 10 mil. então, se eu vou vender é uma mentoria de ticket alto pra desenho, então, eu acabei de segmentar. A pessoa, ela tem que ter interesse em Instagram, que ela pode estar tentando vender no Instagram. Ela tem que ter interesse em desenho. A cada segmentação, eu fui qualificando mais. Dá mais caro? Sim. Porém, acontece exatamente isso. e quando você definiu com mais detalhes, você tira as pessoas que tendem a copiar, que existem públicos, que a gente sempre tem que tirar dos anúncios, tá? Em cada nicho, vão ser públicos diferentes. Mas, isso é uma regra básica só pra que você tenha a fatia mais qualificada de público óbvio. Depois que você fez isso, agora vamos pra o último ensinamento de público óbvio pra que eu possa ir pro próximo elemento. Que eu já falei de criativo, vou finalizar público o alvo, vou finalizar a parte de público e depois nós vamos falar da página de vendas. Então, na parte de público, eu já testei todos os óbvios estão vendendo, eu preciso agora fazer testes pra público aberto, fazer testes de lookalike, fazer um monte de testes, porque isso vai me mostrar a grande demanda que eu tenho no meu nicho. se o meu nicho ele é muito pequeno, quando eu começar a testar público aberto não vai vender. Mas se eu começo a colocar aberto, vou colocando as mesmas segmentações, segmento posicionamento, eu vou perceber que mesmo mudando o interesse, eu mudei ali o público totalmente, ele vai continuar vendendo, porque o Facebook tá tendo cada vez mais inteligência. Dito isso, vamos agora pra parte da página de vendas. Página de vendas, se você tem uma página que está com a copy altamente persuasiva, ela vende mesmo sem vídeo de vendas. Um exemplo prático disso, a primeira vez que eu vendia no perpétuo, ainda tava na área de arquitetura, e nesse nicho, ainda hoje, você não precisa de vídeo de vendas. E se você entrar em plataformas como Hotmart, E2, Qify, você vai ver vários produtos que estão com a temperatura alta, que não tem página, não tem vídeo de vendas. Então, o importante que você precisa entender é a copy, dependendo de qual seja o nicho, pode ser totalmente em texto que vai vender muito. Mas, dependendo de qual seja o nicho, você vai vender mais com vídeo. Talvez você diga, Aécio, eu entendi, mas eu quero ter mais noção de exemplos práticos, como isso funciona. Eu vou te explicar. Essa aula aqui, eu quis focar 100% em você entender através da conta de anúncio como é que vende com 10 reais por dia. Eu já te expliquei os conceitos que são divididos no curso, todo o passo a passo que eu ensino, por quê? Porque se você fez algum curso não teve resultado, só com essas dicas você já consegue ver que tem muitos erros no que você está fazendo. E agora, eu quero te fazer um convite. É um convite que eu quero te desafiar a cumprir ele e depois me dizer o resultado. Eu quero te convidar a experimentar o método M3K, porque eu quero te convidar a experimentar. Imagine o seguinte, eu sou o único do Brasil que faz mentoria de segunda a sexta todos os dias às 10 horas. Então, se você tem aulas gravadas, se você tem mentorias comigo todos os dias, em 7 dias experimentando, não gostou, eu nem vou falar não teve resultado, porque se você aplicar você já vai começar a ver os resultados, tanto o resultado melhorando CTR, melhorando vendas, uma série de coisas, mas se você nem tiver tempo de aplicar, mas se você chegar e disser eu não gostei, foi mais do mesmo, você tem 7 dias para experimentar, então você pode sair tranquilamente. Por que eu faço esse desafio a você? Porque eu sei que a minha taxa de reembolso é extremamente baixa. então ao você nesse exato momento entrar, não gostou, você sabe, não tem nenhuma complicação, não precisa mandar e-mail, é só solicitar, reembolso e pronto. E você pode dividir o curso em 12 vezes de 29, 12 vezes de 29 é o que você paga, só as aulas gravadas valem muito mais que isso, mas você vai ter um ano de mentoria comigo, se eu fosse cobrar essas mentorias ficava impagável, eu ia ter que cobrar de você um valor absurdo, então você vai pagar 12 vezes de 29, vai ter mentoria todo dia, então essas mentorias vão estar entrando como se fosse de bônus, sem se falar que o simples fato de você ter um grupo de suporte que você perguntou, você vai ter uma pessoa te respondendo de imediato, então você tem contato comigo todo dia à noite e tem um grupo de suporte que qualquer pessoa que pergunta no WhatsApp já tem a resposta de imediato, então acessa o botão aqui abaixo e garante a sua vaga agora mesmo e eu te espero do outro lado para te dar as boas-vindas.